Fast Coins, Coop Coins para o seu FIFA 15 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Salve salve galera aí do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal, Gurizados do Youtube Hoje eu venho trazendo para vocês uma espécie de vlog meio improvisado assim Não vai ser um vlog específico, vai ter uma gameplay de fundo pelo simples motivo No qual a minha câmera não é boa o suficiente em colocar em fullscreen E a qualidade não vai ficar boa, vai ficar distorcida, eu não quero isso Eu quero evitar má qualidade em si no canal, já falta eu que sou uma má qualidade Tô zoando E tá a câmera em cima, tá? Vocês veem a câmera, ou veem a gameplay de fundo, ou enfim, tá? Vamos para o vídeo em si, tá? Então vamos lá A primeira coisa que eu venho falando para vocês, tá? Muito obrigado, sério, aos 16 mil inscritos que chegamos Eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz mesmo Muito obrigado de coração, beleza? Outra coisa também, Gurizados Eu venho falando aqui para vocês, tá? Sobre o GTA, tá bom? O GTA em si, velho Vocês podem me criticar isso aqui O GTA em si, tá sem conteúdo, tá? Principalmente para o que eu tô gravando Que é o PS3 Eu não tenho os consoles da nova geração Não tenho o PS4, Xbox One, enfim E eu tenho que me virar com o que eu tenho Que é o PS3 Conteúdo novo Para a gente desenvolver É corrida Eu não quero gravar corrida atualmente Eu tô querendo juntar uma galera Tipo, já tava conversando com o Dato E outras pessoas aí Pra gente juntar Mas atualmente, velho Eu não tô com pensamentos assim Eu não sei se os inscritos vão gostar Algumas pessoas falaram Eu não sei E por isso mesmo que eu tô fazendo esse vlog Na verdade, eu não tinha muito o que gravar no GTA Eu falei Vamos parar um pouquinho em GTA Vamos fazer um vlog Vamos conversar um pouquinho Bom, outra coisa também Depois que eu mudei minha intro Eu coloquei o oferecimento Veio crianças, tá? Me zombar Do jeito que eu falo É como se os caras fossem perfeitos Tivessem o padrão da beleza O padrão da... Da... De... De voz, assim, bonita Isso e aquilo, tá? Por que que eu tava usando? Porque eu troco de vez em quando O R pelo L E o G com L e R E é uma palhaçada, tá? E eu tenho um problema com fono, tá? Eu já fui na fono Fono geólogo, que falam, né? Já fiz, já avaro um monte de... Negócio Há uns dois anos Mais ou menos eu fiquei fazendo isso Não lembro exatamente a idade que eu tinha, tá? Mas eu parei Porque eu tinha melhorado bastante E eu antes era muito pior, tá? E eu de vez em quando tenho essas falhas, assim Eu sei... Ó, eu deixo... Mano, sério Eu recebi Umas 35 mensagens De pessoas me zoando Por causa dessa porra Pra mim tudo bem, velho Tudo bem É brincadeira? Tudo bem Eu... Se o cara tá falando isso Porque ele veio ao vídeo E simplesmente Isso aí se destacou E ele... É... Quis enfatizar a situação comigo Tudo tranquilo Outra coisa É você vir Tá? No meu Facebook pessoal E ficar falando merda nos comentários Aí depois Pra uma block E ficar chorando Pra mãe Mãe, mãe O lojinho do bloco Aqui, ó É... Aí depois Você vem chorar pra mim também Tá? Então... Todo mundo tem defeitos Tá? Mesmo que fosse Simples assim Opa, derrubei alguma coisa Aqui É... Mesmo que fosse simples Ou algo do tipo Assim É um defeito Ninguém é perfeito Mesmo que você seja Sei lá O cara mais lindo do mundo A garota mais linda do mundo Você tem defeitos Aqui Como todo mundo E... É isso, gurizada Sobre isso Eu tenho esses problemas Assim Eu não sou o Cebolinha Antes você me pergunte Tá? É... Já falando essas coisas Mas... Enfim, né? Ninguém tem um padrão De beleza Outra coisa também Que eu venho falando Pra vocês É sobre Live Stream Tá? Muitas pessoas Me perguntaram Porra, Luiz Cadê as lives? Né? O que acontece? Pra fazer uma live No YouTube Você precisa Primeiro Ter um PC foda Coisa que eu Absolutamente Não tenho Ter uma net foda Aquilo Absolutamente Eu também Não tenho E... Ter também Equipamentos Específicos Pra fazer aquilo No qual até é o gato Só que é o gato Tem um delay Desgraçado Tá? Pra quem assiste Pra quem joga em si Assim Dá Dá um trabalho A mais Pra fazer uma live Dá pra fazer Mas enfim Tem que ser Problema Eu tô pensando Em mais pro futuro Adquirir Os equipamentos Necessários Um PC bom Muito valendo PC gamer Um PC bom Pra rodar O X-Split Bonitão Uma internet De um mínimo Um mega De upload No mínimo Eu tenho atualmente 300 cabais De upload É meio Meio ruim Meio ruim Dá Jogar a gente Dei E atualmente Eu não consigo Fazer live Por causa dessas duas coisas Então Por favor Me compreendam Isso aí Mas pro futuro Talvez a gente Consiga Voltar com as lives No canal Eu fazia live Mas não era O jeito que eu queria Não ficava bom Do jeito que eu queria Enfim Tomara que vocês Entendam sobre isso E aí Segurizada Quer conversar só um pouquinho Com vocês Bati outra coisa Que porra E Muito obrigado Para não me ter assistido Se você gostou Deixa um like E um joinha Isso ajuda muito Faz um tempo Que eu não faço vlog Essas coisas Pode olhar Nossa Deia feio pra caralho Só Mas enfim Como eu falei Ninguém tem padrão De beleza 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 Enfim Comente aí Com o que você achou Compartilha com aquele amigo E se inscreva no canal Para ficar sabendo De mais e mais vídeos Desse tipo De gameplay GTA Enfim Fui galera Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri